na cana. O Luciano Dias já deu o destaque, mas o Marcelo Morena traz a primeira reportagem aqui na tela do Brasil, gente. Ex-prefeito mata a mulher e simula acidente, pelo menos é essa informação que nós temos. Põe na tela o Claudinho Gigante. Um quarto deste hotel em Culatina, no Espírito Santo, foi cenário de um crime covarde, segundo a polícia, premeditado pelo autor. Juliana Pimenta, uma médica psiquiatra de 39 anos, foi assassinada pelo próprio marido, de acordo com a polícia civil capixaba. Ele foi preso em flagrante por feminicídio. Fúvio Serafim, empresário e ex-prefeito de uma cidade do interior de Minas Gerais, tentou enganar a polícia e chegou a acionar o resgate médico. Basicamente, o que o marido alega é que ela sofreu uma queda, passou mal, sofreu uma queda, e aí ele chamou o motorista que estava no quarto vizinho para que o ajudasse a socorrê-lo. Juliana, que era filha do ex-prefeito de Teófilo Ottoni, no norte mineiro, foi morta por asfixia mecânica. Ela também tinha sinais de violência por todo o corpo. Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que ouviram barulho de uma briga entre o casal e gritos de socorro vindos do quarto onde Juliana e Fúvio estavam hospedados. De acordo com a família da médica, o casal tinha um histórico de violência. Por vezes, Juliana apareceu com hematomas pelo corpo. Para as testemunhas, Fúvio não aceitava o fim do casamento. Da antena para a investigação, o autor do crime levou a mulher até o Espírito Santo, justamente com a intenção de matá-la e depois forjar um acidente. O acusado também trouxe o motorista particular, que ficou hospedado no mesmo hotel para participar de toda a trama. O homem foi preso por homicídio. No quarto onde o casal estava hospedado, a polícia civil encontrou manchas de sangue por toda a parte e comprimidos de sedativos que podem ter sido usados pelo acusado. Um exame para verificação de material biológico latente, que é o chamado luminol, para verificar a existência de outras marcas de sangue no quarto que podem indicar uma luta corporal, uma briga entre o casal. No mês passado, uma outra médica foi vítima de feminicídio em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Davi Isaac, o acusado preso, era namorado da vítima, Talita Cruz Fernandes. E depois de matá-la a facadas, colocou o corpo nu dentro de uma mala. A intenção era esconder o corpo da médica, que foi assassinada por querer justamente o fim do relacionamento conturbado de três anos. Olha, a covardia dos feminicídios do Brasil é tanta que mesmo as boas leis que nós temos aqui não estão parando esses caras. Pode ser tanto um cara que trabalha num restaurante, como um ex-prefeito, não interessa. O grau de instrução, eles estão matando mesmo. Estão matando mesmo. Que coisa, hein? É lamentável, é muito triste. As duas, no caso, são médicas, eram médicas. A lei Maria da Penha é boa, mas não é o suficiente. Uma das melhores do mundo. Temos a lei do feminicídio. Pena maior para quem mata a mulher. Não adianta. Sugestão aos senhores senadores e deputados aí de Brasília. Tirem a progressão de pena para quem mata a mulher. Tomou 26 anos. Não deixa sair que nem o Bruno antes do cumprimento da pena, que foi comutada para 23, ainda deu uma boiada. Tinha que ficar, mas pelo menos, 13 anos na cadeia. Aquele maldito, daquele goleiro que matou a Elisa Samudio, mandou matar porque é covarde e sumiu com o corpo dela. Tirem a progressão de pena. Matou a mulher. O sujeito vai ter que cumprir a pena na integralidade. O senhor concorda comigo? A senhora concorda comigo? Pelo menos que passe aí 26, 30 anos na cadeia e que não saia na primeira oportunidade, numa temporária, para jogar bola, para ver a família, e depois não aparece nunca mais. Ou então que progrida para regime aberto, depois de cometerem crimes bárbaros, principalmente contra mulheres. Lamentável. Esse país aqui tem uma política de soltar assassinos. A mulher corta o marido, não sei em quantos pedaços, e está na rua trabalhando com motorista de aplicativo. Ah, mas da tênis isso é legal. É, mas é justo? Claro que não. Tinha que mudar essa lei. Z de hondos. Não pode ter progressão de pena. Pronto, acabou. É simples assim. Sequestro, por exemplo, não pode ter progressão de pena.